Eu que sim te amou, mas não sabe muito bem como vai de ser Te dou meu coração, me enganar Te dou meu coração, te dou meu coração, me enganar Toda vez que for a sua vida, acordei Toda vez que for a sua vida, acordei Não faz mal, não se acordei Se o amor não me enganar Eu lhe peço um verso ver pra você dizer Só lhe dará prazer Se viajar contigo Se viajar contigo